Olá, queridos rapazes, o Senhor Jesus, passando aqui para trazer uma palavra da parte de Deus para o teu coração. Quantas vezes estão rindo e debochando das obras das nossas mãos? Sabe por quê? Porque aquilo que nós estamos fazendo no exato momento não faz sentido. Eu imagino que assim era com Noé. Quando passavam diante dele, riam e debochavam da arca, porque ela não fazia sentido. Mas só puderam rir de Noé até o dia em que o Senhor abriu os céus e fez chover naquele lugar. Sabe por quê? Porque Deus mudou o cenário para que os propósitos do Senhor se cumprissem exatamente no projeto que Noé estava trabalhando. Deus está falando para você, ei, não para de trabalhar nos teus sonhos, nesse projeto, nesta empresa, nesta família, só porque tem alguém rindo ou debochando de você. Só vão poder rir até Deus abrir os céus, mudar o cenário e cumprir os seus propósitos dentro desta obra. Descansa o teu coração e continua fazendo com excelência, porque Deus vai honrar os teus esforços. Tem resposta de Deus chegando aí. É, Deus manda falar para você, esta obra não vai ficar pela metade, vai até o final. E você vai ver esse projeto abraçando os propósitos de Deus na face da terra. É propósito de cura, salvação, libertação, milagre, restauração, porque Deus é fiel e Ele usa a sua vida assim. Deixa quem quiser rir, deixa quem quiser zombar. Deus vai honrar os teus esforços aí neste lugar. Se você quer ter uma aposta e recebe, confirma aí nos comentários com o teu. Amém!